Fala, meninos que fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no Kato, não é o terceiro vídeo de FNAF Secret Ruin Continuando aqui da parte que a gente parou, a última parte a gente acabou liberando o Endoesqueleto gigante do DJ Muskyman Que, mano, é muito louco e praticamente eu não sei onde que a gente tem que ir agora Essa é a verdade, velho, mas bora continuar, bora ver onde que a gente vai agora Se você é novo no canal, goste de palplaytime, FNAF, jogos de treino geral e muito mais Se inscreve, ative o seu link que eu posto vídeos todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não esticava, você precisa ler e buga, entra aqui, todo dia tem vídeo E bora continuar essa incrível série, velho Eu tenho quase certeza que a gente tem que subir na mão dele, mano Não, olha isso, mano Que bicho bonito, mano, merece print, velho, merece muito um print, mano Se eu conseguir chegar perto dele Óbvio Óbvio que a gente ia conseguir fazer alguma coisa com ele, velho Estou presa, socorro Ele está tudo na sua cabeça, tira a máscara Que loucura, mano Que loucura Mano, sem zoeira, esse jogo está muito doido, velho O cara que criou a versão da DLC do Ruin Estava usando coisas erradas aí, cara Esse estudo está arranjando Espero que não Caramba, velho, onde que eu caí? Oh Monte Gator Golf Está tudo escuro, velho Nossa, velho Caramba, velho Eu caí direto na maquininha do Monte Gator Golf Que da hora, mano Monte Only Man Jungle Primeiro homem da floresta Que legal, velho Que legal, velho Uou, Bonnie Bonnie, Roxy, Chick e Freddy Peraí Daí o Bonnie passou a guitarra para o Monte Ah, o Monte era um super fã Daí o Monte Foi Introduzido na banda do Glamrock FNAF Dos Glamrock E se tornou um superstar Ok Mas o Monte Na história passou A parada para ele, né, velho É como se ele tivesse passado A história para ele E ele continuou E ele virou o guitarrista Ele virou o guitarrista da banda Mas cadê o Bonnie, velho Mas Na história que a gente viu no FNAF mesmo A gente viu que o Bonnie Acabou sendo morto pelo Monte Mas Agora Tá mostrando que o Bonnie Passou a guitarra para o Monte Porque o Monte era um super fã Não tem mais pista Caramba Quase morri, velho Quase morri Aprenda Nunca vai ver A história Do Monte Golf Nem do Monte Nem do Freddy Nem ninguém Cassie, cadê você? Gregory, eu cheguei Eu podia chegar A pista de corrida por aqui? Espera O esquema diz que tem um jeito Redirecionar As guândalas Para a sala de manutenção Desativa o nó de segurança Depois use o controle da pista Gregory, você está aí? Mano É claro que não Então, nó de segurança E controlador Da pista Seja lock for isso Mano, sem zoeira Esse Gregory, mano Tá muito esquisito, velho Tá, tá aqui a parada A gente tá aqui É aqui o negócio que a gente precisa ir Ok Eu gostei muito Que eles colocaram essa parada Meio FNAF Antigo, tá ligado? Que dá pra gente ver as paradas Isso é muito legal, mano Onde que a gente precisa ir É aqui Nossa, agora são quatro, velho Morri Que legal, mano Dá pra cair agora, velho Que legal, velho Eu tô achando interessante Porque agora a gente tem que usar a máscara E a gente usa a máscara E vai pra outro lugar Daí a gente tem que tirar a máscara Não é todo lugar que a gente pode usar a máscara Que nem Se a gente usar a máscara Contra usando o esqueleto Acaba dando totalmente merda Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Vamos lá Ó, a gente vai por aqui, certo? Tira a máscara Tem lugar que a gente não pode passar, velho Com a máscara Tá vendo? Aqui a gente tem que passar Ó, ó, ó Não é por aqui, velho Não é por aqui Que a gente tem que ir Ó, tem uma parada ali Será que a gente acerta com isso? Legal A gente vai usar partes do cenário Ah, escorrega, mano O piso está escorregando Ah, não Tá escorregadio, velho É como se tivesse lodo na parada Tá ligado? Coloca a máscara Tá mostrando que é pra cá Mano, tá muito escorregadio, velho Ó, um monte O meu medo é tirar a máscara E quando eu tirar a máscara Não tem chão Deixa eu ficar num lugar estável aqui Ok Pra ser que a gente usa anômalia aqui Acabou nem usando Mas onde que eu tenho que ir, mano? Pra desativar o primeiro Aqui, ó Bora Primeiro desativado Ai, tá escorregando muito, mano Ai, que droga Tá, desativamos o primeiro São Ai, não Nossa, que coisa da merda Eu sou maluco Eu pulei a parada, mano Nossa, tá escorregando muito aqui Olha por que eu vim pra cá, mano Não, 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 não Mano, essa parte vai ser tensa, velho Essa parte vai ser tensa Porque praticamente a gente tá num lugar Que é super escorregadio E qualquer momento a gente pode cair E sente que a gente tem que começar desde o começo Tá ligado? Isso é muito tenso Muito tenso mesmo A gente tá ferrado A gente tá muito ferrado, velho Muito, 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 muito Bora Bora, agora a gente consegue, velho Nossa, agora a gente consegue teleportar entre os lugares, velho Nem sei onde que eu tô mais, velho Sério, eu tô totalmente perdidaço Calma Tô me concentrando muito aqui, velho Pra não cair, mano Onde que é, mano? Será que é pra cá, velho? Tá escorregando muito essa parada, mano Peraí, deixa eu tirar a máscara Pra ficar mais suave pra olhar as coisas Tá, a gente tá aqui, certo? Tem um campo aqui de coisa Colocar a máscara Tá Tem um fio aqui Aqui, ó É a cadeira do monte Foi Caramba, mano, tem muita coisa destruída, velho Pra cá agora Oh, isso daqui é legal, hein? Caramba, onde que eu tô? Que isso, 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 que isso? O que? O que? O que aconteceu? Eu cuidei disso Esta área está segura agora Caramba, velho É, com minha ajuda Eu atualizei o help Embaralhador de sinal Aquela coisa que ele não vai mais te incomodar Obrigado, né? Obrigado por isso Nada de anomalia Pelúcia de Glantica R Será que é pra cá, mano? Eu nem sei pra onde que tem que ir mais, velho Eu tô perdidaço nesse lugar aqui do monte, mano Aqui é onde que a gente batalhou com o monte E matou o monte, tá ligado? Não é cair Ai, que droga, mano É muito fácil cair nesses lugares, mano Então esse lugar é o monte golfe Onde a gente batalhou com o monte Até que a gente cortou o monte no meio e tudo mais Esse é o local do monte em si E a gente tá perdidaço aqui, velho Ainda bem que cada vez que a gente vai lá e salva E pega uma das anomalias Simplesmente o jogo salva automaticamente, mano Porque se não salvasse A gente tava muito ferrado, velho A gente tava muito ferrado mesmo Vou pular Deve ser pra cá, mano É ruim de enxergar, mas... Tá bom Tira a máscara Eu adoro isso daqui, mano Sem dizer, isso daqui é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, velho Máximo No máximo, esse daqui O máximo que der Porque a gente vai ter que ligar o outro E agora o último Será que vai dar, velho? Eu acho que vai Caramba, velho Esse daqui é tenso Esse daqui é mais tenso Porque é três agora, né? Deu certo Nossa, que difícil, velho Esse tá difícil Calma Acho que agora vai dar Não vai dar ainda, velho Calma Que agonia, mano Calma Isso é totalmente agoniante Foi Caramba Esse daqui foi difícil, velho Deixa eu dar uma olhada por aqui Antes da gente descer Ok Nada aqui Podia salvar, né? Porque esse foi difícil Desce aqui Outro lugar pra gente olhar Legal Praticamente quando a gente desbloquear aquilo ali A gente acabou desbloqueando Ai, caramba Aqui escorrega muito Ok A gente pegou três até agora Falta um, não falta? Falta um Vamos devagar pra gente não escorregar Parece que aquele alvo está conectado A pedaço Pesadiço elevado Tá Deixa eu olhar daqui Que daqui eu consigo enxergar melhor Deixa eu ver A gente precisa fazer alguma coisa cair, velho Calma aí Colocar a máscara Nossa, tem uma parada ali Tá vendo? Não dá pra usar sem A máscara Esse daqui Eu preciso arrumar um jeito Nossa, caiu muita coisa, velho De ligar aquele último, mano Vou pegar isso daqui Pinhata do Sol AR Calma O engraçado é que quando a gente coloca a máscara O Gregor ele fica pedindo ajuda, mano Isso é muito esquisito Estamos aqui Será que é aqui, velho? Não Aqui escorrega Aqui escorrega Aqui escorrega Nossa, mano Faz tempo que eu não vejo esses presentes Eu vou ter que abrir Calma Página da HQ2 Eu não posso cair Tá, a pergunta é Como que eu vou Tirar a outra parada dali, velho? Tem que achar alguma coisa Pra destourar aquilo ali Tá ligado? Olá Já sabemos onde que a gente precisa ir Já sabemos onde que a gente precisa ir Tirar a máscara Mano, tá muito floresta isso daqui, velho Aqui, ó Depois pode ser esse Não tem nada aqui Caramba, velho Achei o último Dá pra ir por aqui? Dá, mas eu não vou arriscar Bora voltar Agora Será que tem como ir por aqui? Não, tem que ir pelo portal Bora Portalzinho Portalzinho Cuidado que aqui escorrega Tá parecendo um sabão Aquilo ali, velho Tá ligado? Brincadeira de sabão Você escorrega no sabão É aquilo ali, velho Nem sei se eu tô indo certo Se é pra cá mesmo Eu acho que é Eu acho que é Ai, calma Respira Deu, 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 deu certo Deu certo Caramba, velho Nossa senhora Aqui vai ser tenso, hein Acho que eu até liguei errado já Não Não, pera Aqui Aqui Mano, a gente é o rei dos puzzles Não tem como Oh Oh A pergunta é Como que a gente vai lá? A parada abriu Beleza Tá Tá aparecendo um sinal aqui, mano Aqui, ó Será que é aqui? Não, peraí É aqui, ó Bora Caramba, velho Caramba, velho Olha o lugar que a gente enfrentou um monte da última vez, mano Que loucura Sério Sério, mano Que loucura, velho Que loucura Estamos cada vez mais perto da Roxy Estamos muito mais perto da Roxy Race Você foi demais Tá chegando mais perto Como você sabe? Como você está fazendo tudo isso? Eu explico tudo quando você chegar aqui Aquela coisa está aqui de novo Tenho que me esconder Cass, por favor Que coisa, mano Eu estou achando que o Afton está lá com ele, velho Tipo, é dispensar que o Afton está lá com ele, mano Porque não tem outro motivo, outro sentido, tá ligado? Com certeza ou o Afton está lá com ele Ou aquele fantasma que fica correndo atrás da gente está lá com ele, tá ligado? É alguma coisa assim, mano Isso é novo Ok, bora Eu estou indo com a máscara Porque eu quero ver se tem alguma coisa escondida Porque sempre estão colocando coisas escondidas no mapa Ah, a gente vai sair na Pizzaplex aqui Não, aqui é onde que fica a Tica? Óbvio Aqui é onde fica a Tica Aqui praticamente é onde matamos a Tica, né? No lixão Bora Mais um difícil, velho Enche esse Vai nesse Vai nesse Caramba, velho Isso daqui vai ser tenso Eu acho que o primeiro lá tem que ser o último, tá ligado? Calma 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 Calma, deixa eu pensar como que eu vou fazer isso daqui, velho Porque esses puzzles estão cada vez ficando mais difíceis É muito rápido o primeiro, mano Calma, o primeiro é o mais rápido de todos É o mais tenso também, né? Deixa eu ver Vamos pra esse Enche ele todo Espera, 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 vai Não vai dar, mano Calma É muito rápido, velho Tá, deixa esse daqui encher primeiro Desse daqui eu vou lá pra cima E quando esse daqui estiver pela metade eu vou pro outro Aqui Tá, eu acredito que eu já entendi Tá, ó Desse aqui primeiro eu vou deixar esse daqui cheio Daí depois eu vou lá pra cima Encho até uma parte da metade ali mais ou menos E depois eu vou pro outro Deixa aquele ali Deixa aquele ali desvaziar Vai Até a metade Vai pro outro Nossa, o de cima demora muito mais O de cima demora muito mais pra baixar, velho Então no caso não tem que ser até a metade Pelo menos até aqui mais ou menos, ó Não dá pra marcar, né? Até o meio dele ali Eu acho que já dá pra fazer o que a gente quer fazer E o de baixo, o do meio, ele demora um pouco mais pra fazer as paradas, né? Calma Vamos lá Acho que agora vai dar É isso mesmo Só que um pouco menos, velho Porque o de cima demora um pouco mais pra descer Então a gente vai ter que fazer um pouco menos Calma Vai aqui primeiro Espera ele carregar Vai Ótimo Acho que agora dá Nice, nice, nice Reis dos puzzles A gente é os reis do puzzle, mens What the fuck, velho? Vocês acham que um puzzlezinho vai me deter, cara? Nunca O que aconteceu aqui? Mano, olha que bonito, velho Sem zoeira Quando você usa a máscara, o jogo fica muito bonito, velho Eu acho que é a Tica que tá falando com a gente Pelúcia do Glambone AR A gente vai ter que subir Eu queria muito encontrar a Vene, mano Pelo menos morta, tá ligado? Acho que a gente veio daqui, né? Veio daqui Eu queria muito encontrar a Vene Pelo menos morta Ou a Vanessa, tá ligado? Eu queria encontrar um personagem, mano Porque o que será que aconteceu com esses personagens Que apareceu no Secret Bridge 1, mano Antes da DLC Não tá mostrando mais eles Não mostra, tá ligado? Não revela o que aconteceu com eles E eu queria muito saber o que aconteceu com eles Ok Deve ser aqui Eu quero muito saber o que aconteceu Pelo menos com a Vanessa, tá ligado? Mais um puzzle Bora Vamos ver como que funciona esse É, eu acho que esse daqui dá pra ligar o primeiro Full Não, esse daqui vai ser o contrário A gente vai ter que ligar esse Full Depois a gente vai pro primeiro E depois a gente vai pro terceiro Vamos Será que vai dar tempo? Nice De primeira, velho De prima De primeira Bora Nem sei se eu tô indo no service Eu sei que eu tô indo, mano Tá travando Nossa, é um monte de puzzle, velho É um monte, cara É um monte Esse daqui A gente vai ter que encher os dois primeiro E por último o outro Enche esse Vai pro último Não vai dar tempo Esse daqui é muito rápido Sobe Foi, 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 foi Ok, toda a energia ligada A Chica A Chica Não, a Chica Ela aparece super aleatoriamente, né, velho Ou pra me assustar Ou pra ir pra algum lugar aleatório Do nada Vamos lá Não, a Chica é muito aleatória A Chica é mais maluca do FNAF Obviamente Mas ela é super aleatória, velho Muito aleatória Será que eu tenho que entrar ali dentro? Não, eu prometi que eu ia desativar todos esses bichinhos aqui, mano Não dá pra desativar Bora lá, velho Eu acho que a gente vai ter que ir atrás dela Obviamente Óbvio Óbvio que isso vai acontecer, velho Vamos lá Será que é só subir aqui, mano? Sei lá Então, pessoal Esse é o terceiro vídeo Espero que vocês tenham gostado Encontramos aqui Descobrimos mais sobre o Bonnie Descobrimos muita coisa Passamos pelo Monte Golf E agora Com certeza Eu acho que a gente vai enfrentar A Chica, mano Porque tá muito óbvio Que a gente vai enfrentar ela, velho Tá muito óbvio Ainda mais que ela apareceu ali do nada, velho Mas tudo bem Então, se você é novo no canal Se inscreve, ativa o sininho Que eu passo vídeo todos os dias aqui Hoje finalizamos esse game Então é um vídeo atrás do outro Esse daqui é o terceiro Já daqui a pouco tem 4, 5, 6 E a gente finaliza o jogo Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho